De que é feita uma cidade? Minha cidade é feita de sonho e realização. De abraços e acolhidas. De beleza e natureza. Minha cidade é feita de praças e praias. De cultura e aventura. De lugares e olhares. Minha cidade é feita de ruas e casas. De história e memória. De trabalho e tradição. Eu sou de uma cidade que é feita de sentimentos. E que vive no meu pensamento. Vila Velha, 483 anos. Vila Velha, 483 anos.